Brasil vai ser o primeiro país a fabricar medicamento para doença de chagas de uso infantil. A medida foi aprovada essa semana pela Anvisa. Até então, o Brasil, o único produtor do medicamento no mundo, só distribuía a versão adulta do medicamento usado para quimioterapia específica da doença de chagas. O laboratório público Lafep vai fabricar o benzonidazol para atender outros países. O Brasil está garantindo o abastecimento para todo mundo. Toda a necessidade desse tipo de tratamento está sendo garantida pelo Ministério da Saúde. Posiciona o Brasil cada vez mais no cenário internacional. A Organização Mundial de Saúde confiando cada vez mais no Ministério da Saúde, no nosso país, em produzir medicamentos. E também agora a novidade é termos desenvolvido esse mesmo medicamento para as crianças, a solução pediátrica, que é muito importante para os casos de chagas agudo. No Brasil ainda nós temos alguns surtos em algumas situações de chagas agudo, às vezes relacionados à ingestão do açaí na região amazônica, a contato vioral em outras regiões do interior do nosso país. E às vezes as crianças antes tinham que dar o comprimido partido, isso poderia dar uma quantidade menor do que necessária. Agora vai ter uma dose específica com medicamento específico para as crianças, podendo cuidar melhor das nossas crianças. E o Brasil vai também repassar esse medicamento para outros cinco países da América Latina, ajudando esses países com essa tecnologia? Exatamente isso. O Brasil, como o único produtor mundial desse medicamento, passa a abastecer a demanda inteira do mundo inteiro. Vários países utilizam remédios para doenças de chagas. Nós temos cinco países aqui na América Latina que são os maiores demandadores atuais para isso, que já solicitaram que o Brasil possa fornecer, dispor esse medicamento na solução pediátrica também.